Bom, essa aqui é a Toca Hobbit, olha realmente muito incrível cada detalhe Olha só as coisas bonitas, porém rústicas ao mesmo tempo, tentando passar a ideia do filme mesmo, olha só, cada detalhe muito bem pensado, a porta redonda, depois vou mostrar do lado de fora, olha só, tem banheiro também, escaleiras tudo rústicas, mas muito bonito mesmo, olha só que top isso aqui, olha, ali eu acho que tem um cajado, Hobbit, lareira, aqui um cajado, olha só que top, banheiro, banheiro, Olha só os detalhes aqui, olha, da parede, agora vou mostrar o lado de fora, olha só, o André está ali na sombra, olha, olha só aqui para almoçar aqui do lado de fora, oh, Tentando aí reproduzir ao máximo a cabana original do Hobbit. Tem uns lagos aqui, do lado da cabana, da toca do Hobbit na verdade. Cuida ou não cai ali na lagoa. É um peixe lá enorme. É, ali tem um peixe. Muito top, hein? Muito bonito. Agora tá anoitecendo aqui. Mesmo sendo um dia bem quente, já tá fresquinho, né? O embui aqui fica quase 800 metros de altitude, então é um clima mais agradável, mais fresco. Bom, agora veio a nossa janta. Eles servem também jantar sob encomenda, né? E vamos ver o que que veio aqui. Escondidinha de aipim. Arroz. E o cheiro tá muito bom, hein? Nossa. Tá? Nossa. Uau! Uma salada. E ainda veio um chocolate aí de sobremesa. Um chocolatinho de brinde. Então, muito top mesmo. Um... Um... Vem, vem. Vem, Duque. Vem. 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 O Duque está aqui Não sei se eu vou para cá Ou para cá E agora chegou o café da manhã Olha só Olha só O que achou? Meu Deus, que delícia Meu, tudo muito bonito, né? Tudo muito saboroso Bom, vamos saber daqui a pouco Bom, agora a gente embrulhou tudo Várias coisas mesmo Bolo, pão, ovo, pastel Pão de queijo, talvez Bolo, queijo Um bolinho quente Orelha de gato Bolo Muito bom, hein? Orelha de gato Aos